É rapariga, é cabaré, é bagaceira, muito da mulher De terceira qualidade, depois da meia-noite eu pego e vim é Aspiriguetes, vira avião, depois de uma mulher feia é mulherão Fazer cruz a meia-noite Depois da meia-noite, só mais chaca! E dali, dali fera Durante o dia, sou o tal, sou eu de jeito, só quero cantar moral Se é bonitinha, não quero não, durante o dia eu só pego mulherão Durante o dia, eu sou o tal, sou eu de jeito, só quero cantar moral Se é bonitinha, não quero não, durante o dia eu só pego mulherão Só princesinha, enquanto é cedo na moto de cadeirinha Bebo normal, antes da sozinha eu só bebo social Fazer cruz a meia-noite Depois da meia-noite, só mais chaca! É rapariga, é cabaré, é bagaceira, muito da mulher De terceira qualidade, depois da meia-noite eu pego e vim é Aspiriguetes, vira avião, depois de uma mulher feia é mulherão Fazer cruz a meia-noite, eu fico bem facinho, qualquer um em Fazer cruz a meia-noite, eu fico bem facinho, qualquer um em Durante o dia, eu só pego mulherão Só princesinha, enquanto é cedo na moto de cadeirinha Bebo normal, antes da sozinha eu só bebo social Fazer cruz a meia-noite Depois da meia-noite, só mais chaca! É rapariga, é cabaré, é bagaceira, muito da mulher De terceira qualidade, depois da meia-noite eu pego e vim é Aspiriguetes, vira avião, depois de uma mulher feia é mulherão Fazer cruz a meia-noite, eu fico bem facinho, qualquer um em Durante o dia, é rapariga, é cabaré, é bagaceira, muito da mulher De terceira qualidade, depois da meia-noite eu pego e vim é Aspiriguetes, vira avião, depois de uma mulher feia é mulherão Fazer cruz a meia-noite, eu fico bem facinho, qualquer um me tem na mão E da limpera do ronco As costosinhas ali embaixo As costosinhas ali embaixo E aí mais eu, vamo, tô saindo agora E no trezinho da sacanagem que eu já vou embora E aí mais eu, vamo, tô saindo agora E no trezinho da sacanagem que eu já vou embora E aí mais eu, vamo, tô saindo agora E no trezinho da sacanagem que eu já vou embora E aí mais eu, vamo, tô saindo agora E no trezinho da sacanagem que eu já vou E aí mais eu, vamo, tô saindo agora E no trezinho da sacanagem que eu já vou embora E aí mais eu, vamo, tô saindo agora E aí mais eu, vamo, tô saindo agora E no trezinho da sacanagem que eu já vou E aí mais eu, vamo, 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 tô saindo agora E quando a festa fica boa, o sol fica bebendo Tem rapariga dançando, tem rapariga gemendo Rapariga querendo, rapariga doidinha Rapariga doidinha pra me agarrar Tem rapariga sonhando, tem rapariga gemendo Forró da rapariga todo mundo Ei, mas eu, vamo eu tô saindo agora É do coisinho, é do chacal, é que eu já vou embora Ei, mas eu, vamo eu tô saindo agora É do coisinho, é do chacal, é que eu já vou embora Ei, mas eu, vamo eu tô saindo agora É do coisinho, é do chacal, é que eu já vou embora Ei, mas eu, vamo eu tô saindo agora É do coisinho, é do chacal, é que eu vou embora E aí, mas eu vou olhar que vamo, tô saindo agora E no trinzinho da sacanagem que eu já vou me embora E aí, mas eu vamo, tô saindo agora E no trinzinho da sacanagem que eu já vou me embora E aí, mas eu vou olhar que vamo, tô saindo agora E no trinzinho da sacanagem que eu já vou me embora E aí, mas eu vamo, tô saindo agora E no trinzinho da sacanagem que eu já vou me embora Sou cabra raparigueiro, gosto de rapariga Rapariga é minha sina, nasceu pra rapariga Festa só fica boa quando chega rapariga e não forroda Rapariga todo mundo querendo E aí, mas eu vamo, tô saindo agora E no trinzinho da sacanagem que eu já vou me embora E aí mais eu, como eu tô saindo agora E no trenzinho da sacanagem que eu já vou me embora E aí mais eu, como eu tô saindo agora E no trenzinho da sacanagem que eu já vou me embora E aí mais eu, como eu tô saindo agora E no trenzinho da sacanagem que eu já vou me embora E aí mais eu, como eu tô saindo agora E no trenzinho do chacal E quando a festa fica boa, o som fica bebendo E tem rapariga dançando, tem rapariga gemendo Rapariga relando, rapariga assanhada Rapariga doidinha pra me agarrar Tem rapariga assanhado, tem rapariga assanhado E no forró da rapariga todo mundo E aí mais eu, como eu tô saindo agora E no trenzinho da sacanagem que eu já vou me embora E aí mais eu, como eu tô saindo agora E no trenzinho da sacanagem que eu já vou me embora E aí mais eu, como eu tô saindo agora E no trenzinho da sacanagem que eu já vou me embora E aí mais eu, como eu tô saindo agora E no trenzinho da sacanagem que eu já vou me embora Quebra, quebra, quebra a chupequinha do Jaca Forroção, Jaca Só tem o jeito de eu me esquecer É se eu perder a memória Fico assim, alguém vai lembrar Da nossa história Essa é a fera do borró Eu me enganei ter pensado que sabia demais Ah, perdi você e hoje eu vejo que eu não fui capaz Agora estou aqui pra te pedir perdão Volta por favor, você quem tem razão A vida ensina aqueles que querem ser diferentes Sozinho sem você Agora eu aprendi Que depende de mim Pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo pra te ter Novamente Vou me mostrar Que eu mudei Bota pra mim Deixe outra vez Tira de ti Mágoas que nos deixam sentes Vou me esperar Não cansarei Eu sinto invejo Olha eu sei Nem todo sim Nem todo não é pra sempre Só tem o jeito de eu me esquecer É se eu perder a memória Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Só tem o jeito de eu me esquecer É se eu perder a memória Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Eu me enganei Depensado que sabia demais Ah, perdi você E hoje eu vejo que eu não fui capaz Agora estou aqui pra te pedir perdão Volta por favor, você quem tem razão A vida ensina aqueles que quer ser diferentes Sozinho sem você Agora eu aprendi Que depende de mim Pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo pra te ter Novamente Vou me mostrar Que eu mudei Volta pra mim Deixe outra vez Tira de ti Mágoas que nos deixam sentes Vou lhe esperar Não cansarei Eu sinto e vejo Olha eu sei Nem todo sim Nem todo não é pra sempre Só tem o jeito de eu me esquecer É se eu perder a memória Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Só tem o jeito de eu me esquecer É se eu perder a memória Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Só tem o jeito de eu me esquecer É se eu perder a memória Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Só tem o jeito de eu me esquecer É se eu perder a memória Mesmo assim alguém vai lembrar É se eu perder a memória A nossa história É se eu perder a memória A paixão nos corações Vamos sair Algum lugar Meu coração é paciente É se eu perder a memória É se eu perder a memória É se eu perder a memória Ai se cansou É se eu perder a memória É se eu perder a memória É se eu perder a memória E você não sai do meu pensamento Esquerda do coração em movimento Eu também é feliz Meu coração é paciente e lento Mas se cansou E agora? Agapela, agapela Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora não Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor E veja, veja minhas mãos Sou a dor sensata e se vai dizer É sim ou não Ou não E veja, veja minhas mãos Sou a dor sensata e se vai dizer É sim ou não Ah, você vai se remexendo é que sou a fera do pó E veja, veja minhas mãos E me dá só minhas costas Primeiro você pede pra te amar Agora pede pra eu te esquecer Eu tô jogando tudo pelo ar E diz que não percebem mais viver Você sabe do amor sensata e se sabe do amor que trago em mim o tanto que eu gosto de você Só não sabe da dor que vai causar na hora que eu não vou ter te ver Se eu fosse você, vou dar pra trás Pensaria um pouco mais se é tão normal De repente, ó, quem me quer, o que me quer, o que me aconteceu foi tão banal Cometi um erro Sem querer Não vejo como uma traição Porque sei que eu amo você E é somente teu Coração Qual a gente te amou E foi sim é O erro é mais fácil De concentrar Pode ser do homem Ou da mulher Perdão ficou pra gente perdoar Se você mexer Vai perceber Que ainda posso te fazer feliz Nem um tanto orgulho Nem dizer De amar foi tudo que eu sempre quis Não se acabe, apaixonou nos corações Mas se eu fosse você, voltava atrás Pensaria um pouco mais e é tão normal De repente ficou, quem me quer E o que me aconteceu foi tão banal Um mendigo eu, sem querer Não vejo como uma traição Porque sei que eu amo você E é somente meu coração Quando a gente amou e dois se quer O erro é mais fácil consertar Pode ser do homem ou da mulher Então ficou pra gente perdoar Se você deixar, vai perceber Que ainda posso te fazer feliz Tenho tanto orgulho em dizer De amar foi tudo que eu sempre quis De amar foi tudo que eu sempre quis Te amar foi tudo que eu sempre quis Te amar foi tudo que eu sempre quis Te amar foi tudo que eu sempre quis Eu tô amando Não, 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 o que vou fazer Não, 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 me doa-me Não, 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 o que vou fazer Dali Léo, vamos na senhora ainda, você é o Chagall E esse é o lançamento ao fim Eu te juro que perdi toda a razão Perdi a noção do tempo, porém eu não quis pra minha vida Um casal eterno, por pensar que eu era A vida do filme de amor, invento em celas Omenado e jogando a solidão Pensando que um dia foi minha rainha E por tudo isso, peço não me esqueças Apedi que a solidão castiga, se tu não estás Não tem sentido a vida Com os pés de andabos bem molhados E você me ama, seu amém Já não sinto pena, só dói as feridas Encerrado por completo, meu amor É um sentimento amargo e escuro Do qual não quero nunca mais provar Você caixa os parabéns de meu perdão Deixa eu te dizer que eu não sou de pedra Eu não sou tão safada quanto ela Saia da minha mesa, por favor Não me peças mais, vou voltar atrás Você é muito traiçoeiro, não posso voltar jamais Nada mais Me deixaste justo um pouco com as suas cruzadas De carinho risso, só escuro então Vou parar porque meu corpo entreguei pra outra mar Eu te juro que pergunto toda a razão Perdi a noção do tempo, porém eu não quis pra minha vida Um casal eterno, por pensar que eu era Adulto de um filme de amor De vendição a elas Condenado e jogado a solidão Pensando que um dia foi minha rainha E por tudo isso, penso não me esqueças Apedi que a solidão castiga, se tu não estás Não tem sentido a vida Só se peço, meus lábios bem molhados E você me ama, perdoa-me Já não sinto bem nessa dó e as heridas Encerrado um pouco o prato, meu amor É um sentimento, a alma que eu escuro Nunca não quero, nunca mais louvar Você caixa as parabéns de meu perdão Deixa eu te dizer que eu não sou de pedra Eu não sou tão safada quanto ela Saia da minha mesa, por favor Não me peças mais, vou voltar atrás Perdoa-me Muito traiçoeiro, não posso voltar jamais Me encontre aqui com a autoridade Me deixaste justa o fogo com as suas frandades Se caia o risco Eu sou teu rei, só escuridão Vou embora porque meu corpo entreguei pra outra mar Perdoa-me Não, não, não O que vou fazer? Não, não, não Ao vivo Fazer um chagão A pera do farro Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Como sujeito atraente Assinou que o amor Tira a solidão Foi por tudo que você me fez Porque você me fez a cabeça Me deixou livre para amar, amar, amar Ataquei, defendei na minha mente Outra pessoa, só por causa de você Meu amor, meu amor Amor é amor Amor é somente Já de ser criança Meu amor, meu amor, meu amor Amor amor, amor, amor Amor, amor, somente Amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor, meu amor Amor, amor somente mesmo Amor, amor somente mesmo Vamos nessa mel O tempo nunca fez eu te esquecer Apagar as marcas desse amor Ainda sinto o sabor do teu beijo em minha boca Ainda sinto a tua mão, acariciando a minha pele Mas eu não quero seguir assim Estando com ela e o pensamento em ti Comigo aconteceu igual, não deixo de pensar em ti Dias que acordo contigo na cabeça Chamando o teu nome Mas eu não quero seguir assim Estando com ela e o pensamento em ti Que todos que loucos somos as dois Que todos que loucos somos as dois Estando com ela e o pensamento Olha que o tempo nunca fez eu te esquecer Apagar as marcas desse amor Ainda sinto o sabor do teu beijo em minha boca Ainda sinto a tua mão, acariciando a minha pele Mas eu não quero seguir assim Estando com ela e o pensamento em mim Estando com ela e o pensamento em ti Mas eu não quero seguir assim Estando com ela e o pensamento em ti Que todos que loucos somos as dois Estando com ela e o pensamento em ti Estando com ela e o pensamento em ti Estando com ela e o pensamento em ti E eu não沒有 Estando com ela e o pensamento em todo E elas coc so chão, acariciando a minha pele E aí Que todos que loucos somos as duas Estando com ela e o pensamento em ti Você não quer seguir assim, é só correr o pensamento em ti Que todos que loucos, somos as dois, todo como outro nos amando Estou apaixonada por você, vim namorar comigo Estou apaixonada por você, vim de tudo pra fugir Pensei você a cada instante, criei coragem de pedir pra namorar comigo Te peço pra ouvir meu coração, meu coração Que só chama por você, que só pensa em te querer Te amar Te peço pra ouvir meu coração Que bate forte sem parar, que só pensa em te amar Pra sempre você tem um segundo pra pisar Apenas um minuto pra sonhar Do meu coração Se quer ficar comigo e namorar Tocar a minha pele e me beijar Vem pra perto de mim Eu quero namorar Eu quero namorar Eu tô aqui Amor Eu tô aqui 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 Amor 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 Essa é a metaleira mais apaixonada do Brasil Qualquer Amor Caramba Equipador Essa é a moral Vem no suído assim, ó Amor Vou te deixar Mas não vou chorar Vai doer em mim Sempre que lembrar De todos os momentos que eu tive com você Ficarão pra sempre dentro do meu coração Eu sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Mas fica chorando que você choro Mas não, eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu sou pronta a te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar Eu sou pronta a te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Ali, fura do forró! Amor, vou te deixar Mas não vou chorar Vai doer em mim Sempre que lembrar De todos os momentos que eu tive com você Ficaram pra sempre dentro do meu coração Eu sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Mas ficar chorando que você chora Mas não, eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu sou pra te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu sou pra te esquecer Mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer E o telefone pra contato? 943-165-166 Esse é o telefone da perna do forró Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Eu sou pra te esquecer, mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar, você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Eu sou pra te esquecer, mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar, você só me fez sofrer O melhor suicado do Rio Grande do Norte ao vivo A Nataleira do Chacan Chega aí, Leonardo Talifeira do forró Lembrando que dia 17, Chacal Na grande baquejada de Surubim É maior do Nordeste Talifeira Namora comigo Alança a cabeça, diz que sim Abre um sorriso e vem pra mim Dê um sinal, me chama que eu vou Namora comigo A domina com loucuras pra você Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto pra você é amor Passando o tempo que você vive meus sonhos Sonhos Eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar A vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo Quer namorar comigo Olha, balança a cabeça E diz que sim Abre um sorriso e vem pra mim Dê um sinal, me chama que eu vou Quer namorar comigo A domina com loucuras pra você Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você é amor Passando o tempo que você vive meus sonhos Eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Com o que eu sinto por você é amor E a vida inteira pra pensar Que eu sinto por você é amor Mas você vai se mexer Você tem um minuto pra pensar O que eu sinto por você é amor 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 Gostou de mentirinha e fingiu de verdade Estou no mesmo canto que vamos amantes Carentes como antes eu é dono espero Preciso de eu da noite seja como for Por pena ou por amor de qualquer jeito eu quero Olha me deito mas não durmo Trabalho mas não como Até remédio como é conta solidão Você como torrado revirou meu peito Agora deu um jeito no meu coração Olha me deito mas não durmo Trabalho mas não como Até remédio como é conta solidão Você como torrado revirou meu peito Agora deu um jeito no meu coração Olha me deito mas não durmo Quebra, 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 quebra Essa é a pera do morro Vem dançar minhas costas Meu ex-amor se não for perder muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os abelos e quem tanto chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Fica comigo no fim de semana Em uma cabana presa os meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Sinta meu gosto se aquecer meu corpo Recebo tudo de minha mulher Torna possível quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se ouviu sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Ali fera do porral Essa vai pro meu produtor Alain que tá morrendo, meu amor Como já é orgulho do seu coração Deixe que eu deixe seu corpo sem véu Me põe assunto num quarto trancado Que eu faça o pecado que nos leva ao céu Depois a volta da tua vontade e afeto No seu alfabeto eu vou do auze E ainda tem segredos que eu só conto Mas quando eu marco afeto no seu ponto G E ainda tem segredos que eu só conto Mas quando eu marco afeto no seu ponto G O melhor suingado do Rio Grande do Norte ao vivo Alô, Dão Mix Alô, Dão Mix Alô, Chacal, meu padrão Vamos suingar Meu ex-amor, se não for pedir muito Dei meu outra chance pela última vez Pois tu sabemos e que tanto chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Fica comigo no fim de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros graços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros graços Sinta meu gosto, se aquecer meu corpo Receba o tanto de minha mulher Corna possível quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se ouviu sim Você será por mim eternamente amada Eu sei nem muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei nem muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada A metaleira do Jardim Como o Jardim do seu coração Deixe que eu deixe seu corpo sem véu Me põe assunto num quarto trancado Que eu faça o pecado que nos leva ao céu Depois a volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou do A ou Z E ainda tem segredos que eu só conto Mas quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem segredos que eu só conto Mas quando eu marco a ponto no seu ponto G Cheguei, Leonardo! Vamos dessa moçada massa do Pernambuco pra bailar Quebra, 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 quebra Eu acho o pesquinha do Chagal Olha no corpo de olhar Venha o meu coração Mas não imaginava que decepção Por ela fui fiel Tão cego eu fiquei Vigo na tipo de pau Amigos eu deixei Tô irracional O que ela fez A dor dele é Suíça, essa teixe Renata, Ingrada Trocou o meu amor por uma ilusão Renata, Ingrada Que conta sacanagem, gole e solidão Ale, Renata, Renatinha, Renatinha do Chagal Trocou o meu amor por uma ilusão Renata, Ingrada Tem conta sacanagem Renata, Ingrada, Renata, Renata Renata, Ingrada, Renata, Renata Renata, Ingrada, Renata, Renata Pode abrir a mão do seu carro E soltar Fora de forró E dali chupitinha, chupitinha do Chagal Com minhas gostosinhas Renata Até pra namorar A gata foi aziz Dizendo que eu era o que ela sempre quis A lua em que desceu O céu mudou de cor Renata foi embora e a deprificou Foi racional O que ela fez Mas o Beleta A fez essa vez Renata, Ingrada Trocou o meu amor por uma ilusão Renata, Ingrada Renata, sacanagem, gole e solidão Ali Renata, Renatinha, Renatinha Renata, Cagal Trocou o meu amor por uma ilusão Renata, Ingrada Renata, sacanagem, gole e solidão Um abração A galera de Natal Alô, Cal Inglês e Português É no Cala de Natal Você vai se mexer É como a fera do forró Até pra namorar A gata foi aziz Dizendo que eu era o que ela sempre quis A lua em que desceu O céu mudou de cor Renata foi embora e a deprificou Foi racional O que ela fez Mas não deleta A princesa tez Renata, Ingrada Trocou o meu amor por uma ilusão Renata, Ingrada Quem manda, sacanagem, gole e solidão Ali Renata, Renatinha, Renatinha Trocou o meu amor por uma ilusão Renata, Ingrada Quem manda, sacanagem, gole e solidão Quebra, quebra, quebra A chupequinha do chacal Essa é a fera do forró Sabe por quê? Olha, foi racional O que ela fez Mas não deleta A princesa tez Renata, Ingrada Trocou o meu amor por uma ilusão Renata, Ingrada Quem manda, sacanagem, gole e solidão Ali Renata, Renata Ingrada Trocou o meu amor por uma ilusão Renata, Ingrada Quem manda, sacanagem, gole e solidão Só lançar minhas cortes sozinhas Quebe, 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 tudo Chupequinha do chacal Olha o que agora é familiar Aqui no Paraná, o Paranambuco Alô, Paranambuco Fala, Renato Quem quiser levar fé Qualquer lo que eu traço Fica pra onde? Operador 84 9431 6516 E fala com ele Chaca Renata O meu vizinho Nasceu desabonitado E teu irmão Que é viado E o outro Bebe o metal Amanhã é franga Que pouca coisa Laranja Tras irmãs Que tem a que ganhar O pai de léu O meu vizinho Nasceu desabonitado E teu irmão Que é viado E o outro Bebe o metal Amanhã é franga Que pouca coisa Laranja Tras irmãs Que tem a que ganhar O pai de léu Ele devia do teu Pra ganhar dinheiro Pra sair do desespero Motorou o cavaré Gerou emprego pro pai Irmão de ele E pras irmãs E pra mãe dele A gerente é a mulher São cinco quartos Com uma condicionada Mas ela é de lado Pra cliente ela dançar E o coitado Talvez inocente Meu que botou O nome na foto O cavaré familiar Tá vindo gente Gente de todo lugar Afim de conhecer O cavaré familiar Tá vindo gente Gente de todo lugar Afim de conhecer O cavaré familiar Tá vindo gente Gente de todo lugar Afim de conhecer O cavaré familiar Tá vindo gente Gente de todo lugar Afim de conhecer O cavaré familiar Essa é a melhor metade do Brasil E aqui é tudo ao vivo Seu doidinho É a gente Criar E os outros Copiam Essa Feira do O meu vizinho O coração Diz a bonita Deu irmão Que é guiado E o outro É do metal A mãe é franga E por qualquer coisa A maré Que é três irmã Que tem a que Caio Aquilo é um salão Ele me guia Tudo pra ganhar Dinheiro Pra saco Do dia de feiro O cabaré O cabaré Serão E o emprego Pro pai Irmão Se ele Pra cima Se pra mãe Ele A gerente É a mulher São cinco Com ar condicionado Mas o céu É brilado Pra criança Ela dançar E o coitado Talvez se não se pime E botou o nome Na frente O cabaré Familiar Tá vindo gente Gente de todo lugar Afim de conhecer O cabaré Familiar Tá vindo gente Gente de todo lugar Afim de conhecer O cabaré Familiar Tá vindo gente Gente de todo lugar Afim de conhecer O cabaré Familiar Tá vindo gente Gente de todo lugar Afim de conhecer O cabaré Familiar A ração Tá vindo gente, gente de todo lugar A vida em conhecer o camarão é familiar Tá vindo gente, gente de todo lugar A vida em conhecer o camarão é familiar Tá vindo gente, gente de todo lugar A fim de conhecer o camarão é familiar Tá vindo gente, gente de todo lugar A fim de conhecer o camarão é familiar Emé, emé É, é, para do barró Abraçando amiga de Usocar Vai ser patocinado oficial do CH Caranga Equipadora Alô, minha escote, dancinha do Pernambuco Atenção rapaziada que tem aquele carro turbinado Com aquele som Solta, Pedro, porra Rime, remete, remete Tá no chacal Ah, vou ligar meu pareto Vou mandar tacar o pau Vou dançar a noite inteira com o porro do chacal Vou mandar tacar o pau Vou dançar a noite inteira com o porro do chacal Ah, vou ligar meu pareto Vou mandar tacar o pau Vou dançar a noite inteira com o porro do chacal Vou mandar tacar o pau Vou dançar a noite inteira com o porro do chacal O som é alto à noite, todinha Tem muita gatinha, hoje o bicho vai pegar Tem gato sul, tem baranga e todinha Não quero nem saber, vou até o som raiar O som é alto a noite todinha Tem muita gatinha, hoje o bicho vai pegar Tem gato sul, tem baranga e todinha Não quero nem saber, vou até o som raiar Vou ligar meu paredão, vou dançar a noite inteira Com o rolo do chacal Vou dançar a noite inteira com o rolo do chacal Vou ligar meu paredão Vou manufragar o palco, vou dançar a noite inteira Com o rolo do chacal Vou botar na cara não, vou dançar a noite inteira Mas pense na bagunça retada Tem muita mulher tarada, todinha pra vantear Gosto de uma loura, uma dá o som do meu paredão Hoje eu boto pra lascar Pense na bagunça retada Tem muita mulher tarada, todinha pra vantear Gosto de uma loura, uma dá o som do meu paredão Hoje eu boto pra lascar Vou ligar meu paredão Vou manufragar o palco, vou dançar a noite inteira Com o rolo do chacal Vou manufragar o palco, vou dançar a noite inteira Com o rolo do chacal Vou ligar meu paredão Vou manufragar o palco, vou dançar a noite inteira Com o rolo do chacal Vou manufragar o palco, vou dançar a noite inteira Vou ligar meu paredão, vou mandar tacar o pau, vou dançar a noite inteira com o borrosão chacal Vou ligar meu paredão e vou mandar tacar o pau, vou dançar a noite inteira com o borrosão chacal Vou mandar tacar o pau, vou dançar a noite inteira com o borrosão chacal Pes na bagunça, retada tementa, mulher tarada do dia pra vaciar Gostinho da loura, uma dalçã do meu paredão, hoje eu boto pra lascar Pes na bagunça, retada tementa, mulher tarada do dia pra vaciar Gostinho da loura, uma dalçã do meu paredão, hoje eu boto pra lascar Vou ligar meu paredão, vou mandar tacar o palco Vou dançar a noite inteira com o forroso chacal Vou mandar tacar o palco, vou dançar a noite inteira com o forroso chacal Vou ligar meu paredão, vou mandar tacar o palco Vou dançar a noite inteira com o forroso chacal Vou mandar tacar o palco, vou dançar a noite inteira com o forroso chacal Simbora, Betela! Rime, rime, rime! Sucesso que vai estar no mais bom, você vê o porrosão do chacal Que em breve vai estar disponível pra vocês A metaleira do chacal Como eu preciso de você, como eu preciso doar pra sobreviver Como eu preciso te falar, esse amor que eu trago em mim jamais vai morrer Você é tudo pra mim, princípio, meio e fim A razão do meu viver, não quero nunca te perder Você é tudo pra mim, princípio, meio e fim A razão do meu viver, não quero nunca te perder Como eu preciso de você, como eu preciso doar Pra sobreviver Pra sobreviver Como eu preciso te falar, esse amor que eu trago em mim jamais vai morrer Você é tudo pra mim, princípio, meio e fim A razão do meu viver, não quero nunca te perder Você é tudo pra mim, princípio, meio e fim A razão do meu viver, não quero nunca te perder Te amo pra valer Alô, D'Almiss Você é tudo pra mim, princípio, meio e fim A razão do meu viver, não quero nunca te perder Você é tudo pra mim, princípio, meio e fim A razão do meu viver, não quero nunca te perder Te amo pra valer O melhor sonhado do Rio Grande do Norte Alô, Chico, cobrada, guardada e pôr nos ferros, essa vai pra você A libera do forró Hoje me deu uma voltada louca alucinada De me declarar pra você, te amar é bom demais E só você me faz viajar no céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero te prometer o que você quiser Todo o meu amor, estrela guia me carregue para onde for Oh, te amo Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim, sem depender de mim Porque eu vou lutar, pra nunca acabar Haja o que houver, venha o que vier Inverno ou verão, em qualquer estação Só vou gritar amor, 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 amor Menina, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você Menina, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você Menina, eu te amo Hoje me deu uma vontade louca alucinada Nem vem declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz viajar no céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero te prometer o que você quiser Todo o meu amor, estrela guia me carregue para onde for Oh, te amo Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor, 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 amor Menina, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você Menina, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você Menina, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você Menina, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você Menina, eu te amo Dá-me fera no forró Olha só o governo social, a nossa produtora, ela me ama Beijão no coração Vamos nessa forró O que foi que você fez por um amor? O que foi que você fez por uma paixão? Ultrapassou seus limites e chegou O universo infinito de um coração Se entregou e se deu demais E chorou Encontrou a paz Eu tive pensamento de silêncio De segredos de momentos que nem vi chegar Eu dei tudo de mim Foi assim até o fim Ela se foi e não quis mais voltar Eu fiz um paraíso tão preciso Com sorriso de alegria pra ela não chorar Eu dei meu coração Eu dei meu coração, meu violão, minha canção Eu pedi por Deus E ela não fez me amar Meu amor O que você quer de mim? Por favor Não maltratou Não maltrate tanto assim O que foi que você fez por uma paixão? Ultrapassou O que você fez por uma paixão? Ultrapassou seus limites e chegou O universo infinito de um coração Se entregou e se deu demais Se chorou e encontrou a paz Eu tive pensamento Eu tive pensamento de silêncio De segredos de momentos que nem vi chegar Eu dei tudo de mim Foi assim até o fim Ela se foi e não quis mais voltar Eu fiz um paraíso tão preciso Com sorriso de alegria pra ela não chorar Eu dei meu coração, meu violão, minha canção Eu pedi por Deus E ela não quis me amar Meu amor O que você quer de mim? Por favor Não maltrate tanto assim Meu amor O que você quer de mim? Por favor Não maltrate tanto assim Mas a quem te ama A quem te ama A quem te adora A quem te chama A quem implora o seu amor A quem te ama A quem implora o seu amor A quem te chama A quem te ama A quem te ama A quem implora o seu amor A quem te ama A quem te ama Eu tô tentando me enganar Assim aumenta mais A minha dor Não contribui em nada Pra nós dois Se acha que é melhor Se separar Desculpa se eu não te fiz feliz Me diz alguma coisa por favor E se não era pra ficar aqui Porque levou o meu coração E me deixou nessa solidão Porque levou o meu coração E me deixou nessa solidão Não sei que as mentiras, por favor Melhor abrir o jogo de uma vez Pra quem fica tentando me enganar Assim aumenta mais a minha dor Não contribui em nada pra nós dois Se acha que é melhor se separar Desculpa se eu não te fiz feliz Me diz alguma coisa por favor E se não era pra ficar aqui Porque levou o meu coração E me deixou nessa solidão Porque levou o meu coração E me deixou nessa solidão Vamos simbora, forrósia Segura, Calvi Dane, Zeca A fera do forró Simbora, gente Forrósia de um bem E me deixou nessa solidão Obrigado.